Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no Marder, gente, com skin quadrada. Olha só, gente, que diferente que ficou. Gente, eu sou tão acostumada com a minha skin tão... Que nenê, sabe? Ah, salmado todo mundo! Nossa, matei três pessoas. Ó, vamos equipar aqui o raio-x. E, gente, eu coloquei acidentalmente o raio-x, mas tudo bem, né? Tudo bem, porque eu sou pró de todas as formas. Ó, aquele garotinho ali querendo me matar. Você não vai me matar, não, garotinho. Nossa, eu acerto ele. Nossa! Nossa! Ah, que? Ah, não, véi! Ah, não! Tá, gente, como vocês puderam ver, vai ser muito difícil, porque quadradão aqui no Marder é muito fácil de acertar. Então vai ser um desafio, gente, um desafio de skin. Então vamos lá, galera, que eu estou escutando facadas. Ó, a garotinha aqui com o chapéuzinho aqui, ó, o fonezinho de ouvido de morango. É xerifoners. Ih, já já vou pegar essa gun aí, viu? Que eu vou fazer o Marder matá-la. Porque hoje eu estou assim, gente. Quero intrigas do Marder. Quem é o Marder, gente, será? Gente, a primeira pessoa aqui que vier... Ai, meu Deus, eu acho que é aquela garota, porque ela não estava comigo nem... Ah, é a mesma! Ela está com a vaca na mão? O que você fala? Que atrevida. Ela não tem medo, né? Não tem medo. Ela vai sem medo. Ai, caí. Nossa. Ai, que duelo sem graça. Marder não vai pra cima. Vai, menina, vai pra cima. Eita, porra. Eu não quero morrer. Nossa, eu entrei ali dentro do caminhãozinho. Caminhãozinho, caraca. Alguém mata essa Marder aqui? Meu Deus, se fosse hoje, eu teria acertado. Oi, facas. Facas vindo da onde? Caraca. Matou de clique, matou de clique. Vou só esperar aqui, ó. Uau! Uau! O lacre. O lacre vindo. O lacre vindo, galera. O lacre. Ai, meu Deus do céu. Tomara que eu acerte. Uau! De primeira, cara. Confia na like. Confira na pro. Nossa, de primeira. Ok, galera. Estou sentindo outro cheirinho de lacre. Porque na outra, gente, foi um lacre do caramba, viu? Eu arrasei muito. Bora. Caraca, é Duny Lovers. E, gente, vocês viram que a gente está combinando com o Skin Quadradona? Ai, meu Deus. Será que ele matou o xerife ali? Ali no quarto? Não, a menina está aqui. Ó, o Wild Camper, gente. Só esperando o Danilo sair. O Wild Camper. Caraca, ele vai tomar um tirão. Ele vai tomar um tirão porque ele é quadrado também. Ele vai sofrer na pele. O que eu senti na primeira partida? Eita, caraca. Ele está vindo. Oh, Mago. Oh, Mago. Será que ela sabe que o Danilo está indo por ali? Oh, meu Deus do céu. E tem ghost, viu? Ele tem ghost. Vou até tomar cuidado aqui com ele. Eita, eu acho que ele matou a xerife e aquela garotinha. Ai, meu Deus. Tomara que ninguém pegue a gun. Porque eu tenho que pegar a gun, eu tenho que largar. Oh, Gazzita. The gun. The gun. Vou até me... Ah, caraca. Danilo ali atrás. Nossa, gente, pareceu um jump scare. Esse susto que eu tomei. Waggers. Ué, não. Caraca, como que eu não acertei, véi? Ai, meu braço está lá para fora, cara. Ah, garoto. Tu vai ver. Gente, eu vou sair daqui porque daqui a pouco ele avança aqui em mim. Porque ele tem ghost, né? Ui. Ui. Oh, oh. Ah, meus tiros são todos tortos. Oh, ele nem sabe que eu tô aqui. Ele nem sabe. Ele nem sabe. Agora vai. Oh, oh, oh. O comedor ademento tem ação, galera. Debsão e Z, galera. Barulho de tiro. Oxe. Um bacon parou ali do meu lado para sacar um sorvetinho. Caraca. Um bacon gentil. Ele estava me oferecendo um sorvete, mano. Quem é o Manda? Eu não faço a mínima ideia. Tem um Homem-Aranha aqui. Caraca, estou salva. Nossa, se o Homem-Aranha fosse o xerife, gente. Nossa. Será que ele é? Caraca. A Manda estava do lado da Manda esse tempo todo. A Manda estava do lado da Manda. Nossa, sua loirete safada. Ah, que flop, gente. Estou sentindo alguma coisa. O que é isso? Galera, eu sou o xerife e eu vou estrear a arma que uma membro suprema, a má fé, me deu. Gente, eu não tinha essa arma e eu estou simplesmente apaixonada. Olha só. Ela tem dois buracos aqui, gente. É mó legal. Tá, quem é Manda? Eu não sei quem é esse. Será que eu não estou comendo essa arma? Muita gente, o que é isso? Caraca, quanta gente... Essa garota está me seguindo? Oi, menina, tudo bem? Ai, meu Deus. A garota está me seguindo. Sai daqui, garota. Está eu, hein? Gente, eu quero lacrar o xerife com essa arma nova, imagina. Primeira vez usando. Ai, que susto. Gente, Danilo está igual a mim, a minha skin e com a skin de cat. Gente, se eu atirar nele só de zoeira, seria engraçado, né? Eita, o murder. O murder. E aí, pessoal? Vamos ver onde está. Eu acho que está lá em cima. Eu vou subir aqui as escadas bem sorrateiramente. Nossa, tem um garoto aqui todo aberto, coitado. Ó. É Danilo! É Danilo! Fala que é Danilo! Ih, se for, caraca. Dedo duro. Será que é ele, gente? Olha eu aqui. Multiverso da Tice. Caraca. Eu vou ficar observando Danilo. Caraca, Danilo! Ai, que safado. Ele sabe que eu sou xerife. Sheriff's Sheriff's. Ah, não! Eu sou o melhor xerife do mundo. Que isso? Lá criei Danilo. Ele está com o Ghost, mano. Meeting Campers! Caraca, velho. A minha versão... Outra versão. Quer dizer, a minha versão original. Está camperando, cara. Ele quer que eu pegue a gun. Gente, peguei. Eu vou matar. Cadê? Cadê? Gente! Caraca, imagina eu penso que eu sou camper porque acham que ele sou eu. Ia ser louco, né? Ele quer duelo ou ele quer, tipo... Eu estou escutando um barulho de reset toda hora. Eu acho que bugou alguma coisa, gente. Que isso? Toda hora é... Caraca, como que eu não morri? Tipo, eu sou quadrada. É muito difícil... Muito difícil, não. Muito fácil de eu ser acertada. Cadê? Apareça! Tu vai tomar um lá... Caraca! Nossa, gente! Eu sou imortal, cara! A faca passou do meu lado. G, G. The Abyss always ain't beating teamers. Eu peguei a gun, gente. É alguém com efeito de fogo. Ai, meu... Mano, o Cat tá literalmente esquecendo todos os problemas aqui. Que tem um bando e a solta. E ela tá dançando! E o bando tá ali! Meu Deus do céu! É um emo! Calma, Cat. Eu vou te salvar! Eu vou te salvar, Cat! Não, 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 não! Não! Ai, meu Deus! Eu acho que Cat não vai sobreviver. Não sobreviveu. Oh, my gosh! Oh, my... Não! Será que ele tem ghost, gente? Se ele tiver, eu tô ferrada, viu? Se ele tiver... Ele tá vindo por aí. Oi, meu chão. Criminal of Fame! Não! Quase que eu morro! Não! Cara, eu tô quase acertando! Que ódio! Será que ela tá na frente? Meu Deus! Cara, eu sou literalmente quadrada. E como que o povo não tá acertando? GG! Debizão e Zen! Cara, eu tava dando uns olés loucos aqui, viu? Meu Deus! Galera... Ah, não, véi! Eu tô com essa animação de ninja na skin quadrada. Eu acho que não combina, gente. Meu Deus do céu! Tá, eu sou xerife. Vamos lá, meus amores. Que... Eu vou lá crá, galera! Vou lá crá! Já escutei barulho de facada. Boa, garota ali. Ah, vai me dar medinho, é garotinha? Não! Ai, que parte da flop. Não tô gostando. Já se passaram 40 minutos... Ai, não vou falar também, não. Eu, hein? Não tô gostando dessa partida. Cadê o murder? Ai, meu Deus, a garota ali. Caraca, tá todo mundo passando do meu lado. Eu não sou... Não consigo falar direito. Só quero dialogar direito. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e flop, né, Tzani? Porque, pelo amor de Deus. Ó! Toma! Uou! Que lacre! Nossa! Que lacre! Ela nem tava parada. Debizão e Zen, galera. Galera, peguei a gun. Peguei a gun, me escondi aqui no cinema porque eu sou cagoners. Eu sou cagoners, sou... Meu Deus, sou xerifoners. Vou até esconder aqui minha arma, né? Xerifoners. Mentira, eu sou hero. Peguei a gun, né? Então, eu sou xerifoners. Xerifoners! Nossa! Eu cheguei em conclusões. Meu Deus do céu, eu sou... Hero! Hero! Morre, garota. Vou dar um tirão. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! Meu Deus! É de shot! Ah! GG, Debizão e Zen. Ró! É Danilo, Sarah Leps. Sarah... Oxe, ele tava aqui... Atrás de mim. Caraca. Rolado em mim. Que que é isso? Meu fã. My fan, guys! Ok, vamos lá, Danilo. Ó, nós dois somos quadradões. Irmãos, quadradões. O que é isso? Véi, Danilo comprou esse emote. Ele só tá usando esse. Ele tá muito feliz com esse emote. Olha isso. É, ele não gosta mais do Twice, gente. Ele não usa mais do Twice. É Danilo... Nossa, foi só falar que ele colocou. Caraca. Que que é, Danilo? Bora dançar, Danilo. Bora lá. Caraca, gente. A gente dançando quadrada é muito engraçado. Olha isso. A gente vai morrer aqui, cara. Caraca, garota. Que susto. Gente, cadê o murder? Eu quero arrasar. Gente, o garoto tá voando ali na cabeça da garota. Caraca! Gente, que eu morder... Oxe! Que maluco! Cadê, galera? Cadê? Ah, gente, aproveitando aqui pra fazer uma propagandinha. Se você quer me ver jogando outros jogos e tal, eu tô postando em outro canal também. Enfim, vai tá aí nos cards, ok? Gente, um minuto já e nada aconteceu. Que que é isso? Ah, não. Que flop, mano. Caraca, a Ruivete. Ah, Ruivete, você vai tomar um lacre na fuça. Ai, meu Deus do céu. Ah, garota. Você vai deixar eu ganhar, viu? Eu não posso flopar nessa partida. Ai, eu vou morrer. Agora você morre, agora você morre. Você vai andar em linha reta aqui, eu tenho certeza? Não. Ela tava andando em linha reta o tempo inteiro. E aí, agora, quando eu ia lacrar, ela não anda. Que incrível, né? Agora, cadê essa garota, a Ruivete? Ruivete, apareça, por favor. Toma! Toma um lacre na focinha, garota! Tá, né, minha zão e zé, galerão? Mas, bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e torne-se membro. Um grande beijão e fui!